Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Relícia, relícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Eu estava tudo me avalava A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Relícia, relícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Eu estava tudo me avalava A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Relícia, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, ai, se eu te pego